Sejam bem-vindos ao Cripto Café, a taxa mais cripto de Portugal. Eu sou o Malman, um dos taberneiros de serviço. E hoje comigo tenho mais três taberneiros, como é de costume. O Rícolas, o Kiki e o Fibrocas. Boa noite, Mal. Boa noite. E, além de nós, temos uma pessoa hoje que não tem nome saído do anime, que é o Rui Teixeira. Olá, Rui. Olá. Obrigado por me terem aqui. Vou falar um bocadinho. Claro. O Rui Teixeira é fundador e o CEO da BetProtocol. Ele está aqui hoje para falar um pouco da BetProtocol. Podes-lhes dizer o que é a BetProtocol? O BetProtocol é um projeto que tem como objetivo criar uma infraestrutura e uma base de software para que qualquer pessoa consiga lançar um social casino, um social e-sports, uma estrutura de betting com casino e-sports, sportsbooking, e competir com os grandes players que nós conhecemos no mercado, com uma infraestrutura híbrida, centralizada e descentralizada, e com o uso de várias interfaces e aplicações para que uma equipa de 10 possa ser feita por uma ou duas pessoas com bom plano de negócios. E o token? Vocês têm um token. Exatamente. O nosso token é uma infraestrutura que nós colocámos para descentralizar a parte económica do nosso produto, para valorizar os holders e para valorizar quem acredita no projeto a curto e a longo prazo, assim como aos nossos clientes e fazendo parte desta estrutura económica que é uma das coisas que eu acredito e que acredito que vamos falar um bocadinho sobre a DeFi, que eu acho que é a base de cripto como nós conhecemos hoje e como vamos conhecer no futuro, o token funciona como essa estrutura de utilidade que neste momento faz com que os nossos clientes funcionem basicamente como o financial nodes, que fazem holding do nosso token e por sua vez iremos implementar estruturas de voting e governance, das quais quanto mais o cliente possui a nível de tokens, mais decisão e voting tem nos updates de software e na usabilidade da plataforma em si, para os seus próprios clientes e customers. Ok, vamos então desmoçar isto um bocadinho. Eu estive a dar uma vista de olhos no vosso site, e depois vai meter aqui obviamente o link. O que vocês fazem, vocês vendem um serviço, terceiros, para eles terem o seu próprio sistema de apostas, certo? Generalidades e um dos outros do software. Ou seja, se quiser ter a minha casa de apostas, posso usar o vosso software. E essa é a parte centralizada do BAT protocolo. Gosto, correto? Estrutura fixa de software e de custos, que nós temos duas estruturas de custos. Essa é a parte do uso das nossas interfaces, da nossa infraestrutura de back-end, que pronto, que funciona como qualquer SaaS, como uma Dropbox ou qualquer produto que utilizarias. Exatamente. E depois tens a parte mais descentralizada ou descentralizada, que é o vosso token. Já agora, aqui de procurizado, como é que é a estrutura do token? Ou seja, como é que ele foi distribuído e quais é que serão os incentivos para os token holders, para manter o token? Pronto. A maior parte, neste momento, dos holders são clientes. Aliás, a maior parte dos tokens que nós vendemos desde da ICO, que fizemos até agora, tem sido fundamental na parte dos clientes e no uso até dos próprios tokens, sendo que é uma forma de eles reinvestirem no próprio negócio. Ou seja, não só a forma de nos fazerem os pagamentos ser através do token, baseado no volume de negócio deles e na qualidade do desenvolvimento do nosso software, que, por sua vez, irá trazer frutos para os seus negócios. A maior parte da distribuição neste momento encontra-se nos nossos clientes. Certo. Ou seja, quando estás a falar nos bosses clientes, é as pessoas que, posteriormente, vão querer ter o vosso serviço. Não estás a falar nas pessoas que querem depois apostar em cima do vosso serviço. Estava a falar dos nossos clientes, ou seja, os owners destas plataformas. Já tens clientes ativos neste momento? No momento já temos mais de 5 clientes assinados e a pagar pelos nossos serviços, desde API use até plataformas completamente funcionais. Todos eles têm licença e estão funcionais nos países onde a licença lhes dá direito. A única parte que depende de nós nesse lado é o software, ou seja, neste momento, como eu disse, temos 5 clientes a funcionar, neste momento já live, com clientes do lado deles, ou seja, já no seu domínio, com tudo a funcionar dessa forma e temos uma pipeline entre 5 a 10 clientes quase a finalizar a parte legal, ou seja, a tratar de toda a parte de corporation do lado deles para funcionar, mas que irão usar o nosso software e pronto, e depois temos todo o resto do nosso hustle e trabalho de marketing que varia entre 20 a 30 a 50 leads que vão num bom caminho. E já agora, por uma questão de curiosidade, como é que vocês fazem em questão de compliance, ou seja, as empresas ou os clientes que vocês têm, que querem trabalhar com o Bet Protocol, quando escolhem os vossos serviços, eles têm alguma vantagem em termos de compliance, ou seja, em termos legais, para montar uma operação de gambling? Presumo que devam ter de respeito ao conjunto de regras dos países e dos sítios e das jurisdições onde eles se inserem. Como é que isso funciona? Por outro lado, esse não é o nosso business model e não faz parte da nossa estrutura de negócio. No entanto, nós temos alguns parceiros, principalmente equipas legais, que nos têm ajudado a poder redirecionar os nossos clientes para as decisões mais corretas que eles possam tomar e mais compliance possíveis. Nós já falámos com equipas legais em Portugal, por exemplo, para tentar perceber de que forma é que nós nos podíamos inserir. Eles trabalham com a BetClick, com a Bet.pt, dos quais também já falámos, também conheço e temos falado na altura, falámos com a equipa da Bet, com a BetClick, para tentar perceber alguma estrutura, isto na ideia bastante inicial do negócio. Mas pronto, para resumir essa resposta, isso não é algo que nós tratamos na nossa empresa, mas nós temos contactos de equipas de advogados para passar esse processo e para ajudar os nossos clientes, caso eles tenham algumas dúvidas e qual o melhor mercado a seguir, porque há diferentes licenças para diferentes mercados e com diferentes necessidades, dependendo do que eles querem fazer. Ok, então a parte legal fica toda em carrego do vosso cliente. Curiosidade, podes-nos dizer em que países é que a vossa plataforma já está disponível? Sim, países onde a nossa plataforma como software está disponível em todo lado, porque no fim do dia, até posso dar um exemplo, nós temos social casinos, ou seja, casinos com dinheiro falso, ou seja, basicamente o dinheiro entra, compras moedas, jogas, exato, jogas e não usas. Um exemplo dessa é Bistox, que é um dos nossos clientes, que é uma exchange no Dubai, e pronto, ou seja, esse é um bom exemplo de um cliente nosso, de uma plataforma que está a funcionar em qualquer parte do mundo, a priori, a não ser que eles tenham decidido bloqueá-lo. O vosso token corre em que chame? É um RC20? É Ethereum. Exatamente. Exatamente. E já agora, agora por curiosidade, só para, já que falámos agora do Ethereum, como é que tu vês toda esta alteração para por Vovstake? Nós discutimos isto por acaso na semana passada, mas já que temos aqui hoje, gostava também de ouvir a tua opinião sobre isso. Mais para falar das coisas, estou extremamente à vontade, principalmente design de produto, apesar de desenvolvimento de smart contracts e estrutura, de eu já ter feito muita coisa, a nível de hardware e long-term vision, eu devo saber tanto como qualquer um de vocês a nível de biologia nesta parte. No entanto, a minha visão, bastante simples sobre a proof of stake contra a proof of work ou a delegated proof of stake, varia bastante. Se nós olhamos, por exemplo, a EOS, se olhamos para Tron, vemos um bom exemplo de algo que eu acho que não iria funcionar a longo prazo, porque estás a perder bastante do qual é o princípio básico de blockchain e de centralized finance, que é tu tens os teus tokens ou o teu Ethereum, neste caso, que é a native currency da blockchain, não dependente de 7 ou 10 ou 12 pessoas, por se calhar até o banco é dependente de mais pessoas e para mim isso não faria muito sentido. Na parte de proof of stake e na forma como está a ser implementada em Ethereum e virá a ser live, mais cedo possível, eu acho que irá resolver um problema que nós estamos a ter facing neste momento, por exemplo, a nível do custo das transações em Ethereum, já estamos a olhar para transações de custos de 20 cêntimos e 30 cêntimos como algo normal, queria resolver bastante esse problema e a nível de escalar, a nível de hardware e de computação em si e de resolução de algoritmos, acredito que seria um no-brainer o uso de proof of stake. Agora, mais do que isto, não consigo estar a expor muito porque faltam os dados, nós estamos numa altura, felizmente, na história que ainda nos falta, se calhar, bastantes dados para olhar para trás e perceber o que é que poderia funcionar e o que é que não. Falta testar. Estamos no meio da evolução. Uma coisa que eu não percebo e o pessoal diz muito é porque é que o proof of stake em Ethereum é mais escalável em relação ao proof of work? Alguém me sabe responder? Eu acho que não é só pelo proof of stake. Eu acho que é por outro... Tem mais de outras evoluções, além do proof of stake. Porque se for substituir o proof of stake para o proof of work, a única diferença é que estás a minerar com hardware ou não, porque em termos de eficiência de propagação de blocos e tamanho que os blocos ocupam e a finja, vai dar ao mesmo. Sim, mas não usar hardware é mais escalável. Exatamente, é exatamente. Já não tens aquele custo, pelo menos aquele custo de energia... A eletricidade. Exatamente, te faz ter um mínimo que tu vais ter de cobrar pelas transações. Mas já hoje em dia, quem está a minerar não está propriamente a correr o blockchain. Portanto, eu por aí não vejo. Sim, mas também mete sal de precha no mercado. Sim, mas o proof of stake também. Se eles estão a criar moedas, também podem... Mas por outro lado, em vez de as venderem, estão a guardá-las. Para terem mais. Ok. Acontece exatamente o após. E não precisam das vender para pagar custos de mineração. Sim, mas falando em termos de escalabilidade, vai dar ao mesmo. Só alterar de um para o outro? Não, porque é mais... Em teoria é mais fácil. Depois as tuas moedas em staking do que estás a minar. Exato. Seja para quem for. A partir de aí tem mais participantes. Com muitas ou poucas, não é? Sim, em teoria sim. Mas se calhar um incentivo para... Fazer staking em um Ethereum não vai ser muito grande, não é? Não sei. Depende da il, não é? Aliás, depende da il do staking do Ethereum contra a DeFi, por exemplo. Pois não sei. Eu por acaso, estamos a falar agora de Ethereum, saímos um pouco da Bet Protocol, mas já lá voltámos. Eu esta semana decidi fazer uma coisa um bocado diferente. Eu semana passada tinha dito que não corriam um node de Bitcoin porque não tinha espaço. E há dois dias atrás decidi tentar correr um archive node de Ethereum. E está a ser giro. Primeiro, isto demora muito tempo a sincronizar, mas só o facto de tentar fazer isso já me deu para aprender uma coisa. Estive a pesquisar um pouco e à partida, se consegues, através de um full node, criar um archive node, um full node à partida é suficiente. O archive node tem apenas a vantagem de, se quiseres estar a ver transações antigas, é muito mais rápido. Se quiseres estar a quê? Se quiseres checar transações antigas, por onde é que um token passou, por exemplo. Tipo Locker Explorer. E quanto é que esta brincadeira ocupa? Opa, neste momento vou nos 50 gigas e não falta 3 anos e 8 meses para sincronizar. E já estou neste... Aliás, ele chegou muito rápido aos 3 anos e 8 meses de falta e estou nos 8 anos e 3 meses desde ontem. Está quase. Quase, está quase. Já faltou mais. Ah, sim, então quase. Mas pronto, não sei, acho que não vou ter paciência para deixar isto acabar, se calhar vou simplesmente fazer um full node. Mas pronto, já deu para aprender alguma coisa, foi uma experiência positiva. Certeza, meu. As piores experiências que podes ter aqui, e infelizmente, acho que já todos estivemos até certo ponto, foi para deixá-vos. Acho que esse é o mais doloroso para os outros. No máximo estás a ocupar espaço no mar drive. Sim. Portanto. Voltando à Bet Protocol, que jogos é que vocês têm disponíveis na vossa plataforma? Em que é que é possível apostar? Nós neste momento temos várias... Temos uma estrutura básica de produto, que é o casino em si, onde nós temos os nossos próprios jogos que são desenvolvidos. Nós neste momento temos cerca de 7 jogos já feitos. Jogos realizados em HTML com React.js e que são nativos do próprio Bet Protocol. Estes jogos nós temos com o objetivo de integrar cerca de um a cada duas semanas. Não temos conseguido, por integração de outras features, mas esperamos começar a conseguir mais até ao final do ano. E portanto, estamos a integrar também esportes neste momento. Mas temos cerca de 7 jogos neste momento funcionais. Keno, Rolete, Dice, dois tipos de Will. E, se não me engano, falta um. Agora não me estou a lembrar. Mas falta um. Não tens póker nem blackjack? Não, ainda não temos. Mas faz parte dos planos? Faz, faz, faz. Faz. Póker ainda não. Ou seja, blackjack e bacarato fazem. Póker não, porque é um jogo que não é só dependente de probabilidades. Ou seja, não é uma estrutura matemática linear. Ou seja, que só depende de um input. Ou seja, que não é linear simplesmente a nível do utilizador. Também podemos fazer a nível de póker vídeo e póker unilateral. Ou seja, que o resto é 100% probabilístico e não envolve outro ser humano. Mas é algo que ainda estamos a rever e a perceber se faz sentido e a falar com outros parceiros para implementar o póker, se necessário. Ah, mas isso então é um problema na parte da implementação do smart contract em si? É isso? Não, não, não. É uma boa questão. Não, é assim, a parte dos jogos é toda incorporada off-chain. Ou seja, tudo isto é incorporado off-chain. No entanto, nós temos uma estrutura que, por exemplo, tu não encontras e acho ridículo ainda não existir numa BetClick, numa BetPT ou num Estrullo Casino, que é tu simplesmente conseguires validar qual output que saiu do jogo é verídico. Ou seja, nós temos um sistema bastante simples, é só criptografia básica, para verificar se o client seed e o server seed combinados. Ou seja, se neste caso, o server seed, depois de fazeres o hash, se é igual ao output que foi-te dado antes mesmo de fazeres a própria Bet. Ou seja, simplesmente com esses cheats, tu consegues verificar a veracidade do output e se não houve nenhuma alteração. Outro aviso. Isso é muito interessante. Por ocasião, é uma das dúvidas que eu tenho, que é quando tu estás num desses sites online, que é um site online qualquer de apostas, tu nunca tens a certeza se estás a apostar contra alguém que está a fazer a batota. Exato, exato. E uma coisa que tu podes ver é ires aos Terms and Services e por aí, e até footers, para ver o que é que eles têm lá de informação válida, mas é impossível tu saberes e teres a informação de um server seed, por exemplo. Por exemplo, vou dar um exemplo. Em Portugal, a BetClick e todas essas empresas usam o Serris, e aliás, o Serris que é o Serviço de Regulação e Inspeção de Jogos, que faz todo o processo de verificação, como nós tivemos. Ou seja, o nosso software foi auditado pela iTech Labs, que é aceito pelo Serris como auditor verificável. Certificado. Exatamente. É um auditor certificado, que é o iTech Labs, que nós passamos, tudo normal, mas isto não é suficiente. Ou seja, para mim, para uma certificação vale o que vale, é importante, mas é importante a parte matemática e criptográfica fazer sentido. E quando é extremamente barato e eficiente e funcional, e acho muito estranho, aliás, não acho estranho, não vou dar mais contexto a isto, mas acho muito estranho, nestes países onde é extremamente complexa a parte de regulação. Por exemplo, se olhaste para Portugal, só no espaço de 8 anos tiveste apenas 10 ou 11 empresas que foram certificadas e que podem operar em Portugal. As casas de apostas. Exatamente. Não teres uma forma de verificar o SEED, não teres uma forma, tu, como utilizador, verificar se realmente é verdadeiro. Ou seja, tu podes não perceber e podes não ter a capacidade matemática de entender ou criptográfica, mas teres acesso. Depois que queres aprender, é um problema teu e é uma decisão. Ter alguém que pelo menos que valide. Exato, exato. Tu podes ter os dados e dizer, epá, eu não percebo como é que isto funciona, mas eu tenho os dados, se eu quiser aprender ou sei verificar. Sim, é a mesma coisa que no Bitcoin ou no Ethereum, não precisas tu de saber verificar se as transações são válidas, mas sabes que existem pessoas que têm essa capacidade, podem verificar por ti. Até tu podes aprender e fazê-lo, não é? Deixa-me tentar trocar isto por miúdos para os nossos ouvintes. O que tu estás a dizer é que antes de fazer, por exemplo, numa aposta de dados, antes de tu fazes a aposta, já os dados rodaram e só no final de tu fazes a aposta é que é-te revelado qual é o valor dos dados. E o cliente ou o utilizador pode verificar que não foi ao gravado. Sim, sim, sim. Exatamente, é exatamente isso. Ou seja, o output sai antes da tua própria evento. Simplesmente vem achado, ou seja, vem num hash que foi assinado com uma private key e isto não tem nada a ver com ser descentralizado ou não ser, isto é criptografia básica de quase primeira faculdade. Sim, sim. É pura verificação. Para simplesmente verificar que o output que saiu foi antes da tua própria aposta. Caso não dependa da tua aposta, que é a maior parte do casino, qualquer coisa, desde roleta até slots, quase tudo, não depende do input. O input é simplesmente uma verificação. Não é algo que é dependente do resultado. Claro, e faz todo o sentido. Teres a certeza que a casa não está a outra parte. Porque, sejamos honestos, isso não existe. Primeiro porque os utilizadores se calhar não procuram por isso ainda. Não sabem que isso se calhar é possível, exatamente. E dá muito jeito às casas que isso não exista. Porque, por muito certificado que seja, arranjar uma erosca no meio disso não há de ser muito complicado. Exato. E funciona através de fines. Eu, por exemplo, posso dar um exemplo em Portugal como funciona e como é que muitas das empresas perdem dinheiro todos os meses. Em cada aposta, os dados têm de ser enviados para o teu regulador a nível nacional. Ou seja, são enviados os dados da aposta em si. Qualquer divergência, ao final do mês ou ao final do ano, é uma fine. Portanto, até o próprio Estado beneficia com falhas. Ou seja, se tu tivesse uma falha ou perca de dados, tens de pagar uma multa ao Estado, neste caso. Portanto, até os próprios incentivos financeiros não estão incorporados na veracidade da informação. Porque senão, ou seja, não havia necessidade de haver este tipo de fine. Simplesmente, os dados deviam ser guardados e vamos ser bastante lineares. Nunca chegámos ao Facebook e uma mensagem não esteve lá por culpa do Facebook. E estamos a ir ao princípio mais básico, é um sistema de mensagem. Agora vamos olhar para uma coisa complexa como ir ao teu banco e faltarem transações. Para algo que mete-te a dinheiro. Exatamente. Ou seja, para mim é muito mais longe. Isto é uma questão de fine. Isto é uma questão de se fosse certificado. Vamos garantir que isto é verdade. Sim, até porque estamos a falar em apostas e pode haver certas apostas em que é mais lucrativo ao drabares e pagares a multa do que a seres honesto. Provavelmente quase todos os setores de atividade isso acontece, penso eu. Exatamente, exatamente. Ou seja, não se pode criar uma... Para mim o que é mais importante, eu olho muito para a sociedade como incentivos. Para mim as leis estão depois dos incentivos. Se os incentivos estiverem corretos, as leis e a regulação só estão lá para ter a certeza que não há falhas a nível de lógica. Percebes? Portanto, tem de fazer... E tu vês isso. Agora fazendo uma aponte para algo que não tem nada a ver. Se tu olhas para os países com maior nível de criminalidade, é uma questão de incentivos. É porque há um grande gap entre a sociedade alta e a sociedade e a classe baixa. E a classe muito baixa. Portanto, a regulação não resolve muito o problema. O que resolve o problema é os incentivos. E é as coisas estarem no sítio certo a nível económico. E o betting, para mim, é um muito bom exemplo disso. Porque há um grande nível de regulação. Mas depois, no final do dia, há muita coisa que o utilizador não sabe. E que não percebe. Porquê é que é assim e porquê é que não é? Sim. E é daquele tipo de negócio que a transparência favorece muito. Do ponto de vista do utilizador. Da imagem. Sim, da imagem. Exato. Por isso, esse tipo de implementação que estás a falar, faria todo sentido. Não sei se a imagem é assim tão favorecível. Porque... Pá, ninguém gosta de estar a jogar com o sentido de que está a ser levado, não é? Exato. Mas, você sabe, vejo às vezes pessoas a apostar em sites tão estranhos que fico na dúvida se a imagem é assim tão importante ou se eles estão a apostar simplesmente porque... Pá, querem apostar alguma coisa. Têm melhores condições. Pois, exato. Pá, mas se houver uma forma de tu conseguires tentar... Vá, provar que aquela aposta não foi... Pá, não foi trapaceada. Pá, se calhar... Se um sistema implementa, outros vão querer implementar também, penso eu. Vão ser obrigados a implementar. E ter isso é regulável. Isto, para mim, é que devia ser a base da regulação em si. Exatamente. Sim, devia fazer parte da lei. Não devia ser uma coisa que, no caso da Pet Protocolo, está a fazer por uma questão de... Uma questão de consciência. No fundo é exato. É porque queremos. Porque nós nem... Nem retiramos o lucro direto disso. Ou seja, nós simplesmente foi... É a nossa... Para dormirmos bem à noite, temos de ter a certeza que o que estamos a fazer e faz parte da visão. A nossa visão é criarmos um software que o cliente final consiga olhar para os nossos clientes e perceber. Epá, mas este software é de quem? Ah, ok. É do Pet Protocolo. Então, é de confiança. E tem infraestrutura que eu, como cliente, usaria. Não sei se vocês têm ideia, por exemplo, mas o Revolut Trading, a plataforma que está por trás da empresa, é DriveWelt. Eu, como trader, quando fui comprar stocks no Revolut, fui verificar qual é a empresa que está por trás daquilo. Porque não é o Revolut. E até se lerem os Terms and Conditions, eles são bastante explícitos que não têm nada a ver com aquilo. Eles só dão à interface. Portanto, é importante para o utilizador final ter os dados todos para perceber, ok, de onde é que isto vem? O meu software vem de onde? O software que eu estou a usar. Porque nós estamos a entrar numa... Há 20 anos, há 20 anos, ou seja, mais ou menos a minha idade, é que nós estamos num mundo onde o software é algo relevante. E é algo que é usável pela minha avó. Portanto, ainda não entramos no local. Por exemplo, quando eu vou comprar uma casa, eu quero saber quem foi o construtor. E eu já estou a ir a um nível de indireção de quase duas entidades. A empresa que me vendeu, o owner do asset, e eu agora quero saber o construtor. Porque se eu tiver problemas, eu vou falar com o construtor. Não vou falar com a empresa que me vendeu a casa. Até por lei, quem me protege é através do construtor. Portanto, temos de olhar para o software, para mim, da mesma forma. A nível de coisas tão complexas como partes financeiras. Sim, faz todo o sentido. Estavas a dizer que ainda não sabes se vão ter póker ou se não. Qual é que pode ser a razão para vocês não quererem ter póker? Um jogo multiplayer, neste caso. Nós queremos ter póker e vamos ter póker. A questão é, a nível de demand dos nossos clientes e do que é que eles necessitam. E do que é que nós vemos que o mercado está a precisar desse lado. E da forma como nós estamos a entrar no mercado. Possivelmente o póker não vai ser algo... Este ano não será de certeza. Não é uma prioridade. Exato. Não é uma prioridade este ano. Quem sabe para o ano, depende do que é que nós estamos... Nós estamos a olhar para sportsbooking. Estamos a olhar para póker. E estamos a olhar para API-driven markets. Ou seja, começar a olhar para o nosso produto também como API-driven. Destas três respostas, acho que para o ano vou ter uma... Destas três perguntas, para o ano vou ter uma melhor resposta sobre o qual temos com mais força. Acho que posso te garantir que temos um ouvinte neste podcast que quando adicionares póker ele vai utilizar um dos teus clientes. E eu certamente também vou ser um. Já cá canto um também. Tu fica já vendido. Uma mesa para o cripto ao café. Exatamente. Jogamos todos. Olha, isso era um com os nossos ouvintes. Vocês têm uma plataforma onde fazemos apostas e temos que usar... Vocês são a Bet Protocol. É um sistema que utiliza criptomoedas. Além do vosso token, que outras criptomoedas é que podem ser utilizadas? E já agora, se eu puder adicionar essa pergunta, se têm pretensões de que a vossa moeda venha a ser usada noutras plataformas? Neste momento, exato, nem sequer o nosso token, e não é de forma alguma o nosso objetivo, seja usado para apostas. Aliás, nem está available para os nossos clientes. Ah, ok. Porque nós não olhamos para o nosso token e, aliás, não faz parte dos objetivos dos nossos clientes usar o nosso token. Se isso alguma vez for uma questão, é algo que queremos analisar e ver toda a parte regulatória se... Então, espera aí. Antes disso, qual é o nosso benefício de ter o vosso token? Pronto. Neste momento, eu, aliás, vou responder à primeira pergunta e depois respondesse. A nível de cryptocurrencies usáveis, nós temos uma parceria com a BitGo. E todas as criptomoedas que sejam utilizáveis pela BitGo são usáveis pelos nossos clientes. São mais de 300 moedas. Ethereum, Bitcoin, Dogecoin, todos os ERC-20 quase. Ou seja, simplesmente varia do que é que o nosso cliente quer ter lá. É quase a nível de exchange. E o cliente pode-se escolher? Sim, 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 sim. Nós estamos a implementar uma a uma, ligeiramente. Também tem a ver com a necessidade destes a curto prazo e a longo prazo. Mas todas elas são usáveis. É simplesmente uma questão de serem implementadas do nosso lado, através disso. Mas já agora, quando nós depositamos cripto, ou seja, Bitcoin, seja Ethereum, seja o que for, com que moeda é que nós depois vamos fazer as nossas apostas? O sistema que tem é o mesmo in e o mesmo out. Ou seja, funciona como uma wallet. A wallet é setup pela empresa, neste caso pelo operador. É que ele tem essa wallet e tem uma estrutura depois com o regulador da forma como é regulada essa wallet. Nós não temos controle nenhum sobre essa wallet. A única coisa que ele consegue fazer na nossa interface é verificar e assinar transações para os clientes, como acontece com qualquer outra estrutura de fiat. Desculpa, podes repetir a pergunta? Eu entretanto estava a entrar em outra resposta. Em que denominação é que os utilizadores fazem apostas? Por exemplo, depositas um Bitcoin. Eles vão fazer apostas com Bitcoin ou com um quote token? Exatamente, com Bitcoin. Ou seja, é inalto a mesma estrutura. E aliás, muitos dos reguladores exigem isso. Os que neste momento já gerem com cryptocurrency, se não me engano. Não tens integradores da vossa plataforma que, por exemplo, façam a denominação interna em dólares? Utilizem apenas a cripto para depósito e levantamento? O que nós temos neste momento são moedas estáveis, como o SDC, o SDT e por aí. Mas não existe essa infraestrutura. E eu devido também que a nível de regulação isso seja bem aceito. Porque já estaríamos a entrar com informação que nem vês muito em exchanges. Ou seja, se tu olhares para uma exchange hoje, não tens... Por exemplo, eu estou a pensar neste momento no Coinbase por aí. Eu acho que a Apple te faz uma transação imediata. Mas não tens outras que te façam isso de forma inata quase. E que sejam reguladas e bem conhecidas. Estou a pensar, por exemplo, no caso do Sales & Clubs. Que é uma plataforma de poker online. Permite depósitos em Bitcoin. Mas depois as apostas são em dólares. Todo o saldo do cliente é em dólares. Isso normalmente depende também da infraestrutura. Porque, repara, e até a nível regulatório. Posso fazer aqui um bocadinho de shed light de como as coisas funcionam. Normalmente tens de criar um... E isto é a informação que nós tivemos de algumas equipas legais. Desta estrutura. Como funcionaria. Normalmente faz o setup de um banco. Ou seja, como farias para uma empresa. Abres uma empresa, neste caso, de betting. Mas podia ser de qualquer coisa. Um detalhe. E tens um banco associado. E estás a fazer holding do dinheiro dos teus clientes. Simplesmente elas usam Bitcoin e Ethereum como fontes de depósito. Mas, neste caso, este third party que estaria a usar. Ou seja, essa empresa que tu acabaste de falar. Eles fazem a conversão automática, possivelmente. E enviam depois o dinheiro para a conta da empresa. Portanto, aí o asset que a empresa está a guardar. E que fez o deal com o cliente através do momento do depósito. Deve estar nos terms and conditions ou algo semelhante. É que o dinheiro é automaticamente revertido em USD. No dólar americano. E fica guardado em dólar americano. Quando eles quiserem tirar, está em dólar americano. E depois lá tem a ver com a estrutura que eles têm a nível de software. Do que é que sai daí. E do tipo de conversões que depois são feitas para o utilizador. No nosso caso é completamente diferente. Ou seja, é 100% crypto-based. Portanto, se tu envias Ethereum. Ele fica guardado como Ethereum. E depois será enviado o operador para ti em Ethereum. Ou seja, a visualização dos teus fundos é bastante transparente. Tu vês para onde é que foi. Vês que está lá. E vês que volta. Sim, mas isso não te introduz o problema de se um jogador quiser jogar com outro que deposita uma moeda diferente. Mas neste caso não tens jogador de jogar com outro. É, tu apostas contra a casa. Ah, sim. Pois, está bem. Isso não importa. Eu acho que vocês fizeram um ICO para isto. E sim, como é que foi? A experiência. Se podes partilhar. Foi bastante gerada à volta dos nossos clientes e atuais clientes neste momento. Ou seja, nós basicamente fizemos todo o processo de análise de mercado. Tivemos à volta de várias conferências. Fomos à Coreia do Sul. Fomos a Malta. Tivemos contacto com vários possíveis clientes. Que neste momento muitos deles são. E através disso foi bastante networking, falar com fundos, perceber os incentivos, perceber se fazia sentido olharem para o projeto e perceber o business model do qual o token faria parte. E foi um processo de cerca de 6 a 12 meses, desde o início até ao fim, que correu bem. O mercado, pronto, o mercado, como a SEC diria, you can't bet against the American. Neste caso, you can't bet against the market. O mercado geria-se um bocadinho. Nós tentámos perceber como é que o mercado estava a andar e nunca tirámos os olhos do nosso produto e qual era o objetivo do produto. Mas correu bastante bem para os nossos objetivos. E a maior parte dos tokens vendidos foram para clientes atuais. Vocês venderam só a clientes ou também venderam ao público em geral? Nós nunca vendemos ao público. Ou seja, foi só a private entities. Ah, ok, ok. Então não houve uma oferta pública? Nunca, nunca. Porque nunca faria parte do nosso business model, nem nunca nos passou pela nossa ideologia fazê-lo. Qual é o benefício de ter o vosso token? A nível do nosso token, ele funciona muito através do utility e como eu referi, faz muito parte da estrutura dos nossos clientes. Mas, basicamente, eu olho um bocadinho para o token como futures, a nível de, os nossos clientes sabem o valor que nos têm de devolver no nosso token, através de uma estrutura temporal. Portanto, quanto mais tokens eles absorverem inicialmente, menos tokens a nível de valor, caso eles valorizem, terão de nos pagar mais tarde. Porque vão ter sempre de nos pagar em tokens. É a nossa estrutura e o nosso modelo de negócio que faz parte dos nossos clientes, caso eles tenham um benefício financeiro através do negócio deles, seja da forma que se representar, dependendo do modelo de negócio, se forem social casino, se forem uma plataforma de apostas entre amigos, entre moedas, ou seja, algo que não se pode fazer withdraw, dependendo do sistema que eles tiverem, no final de cada mês, no final de cada ano, têm de nos pagar em Bepro uma percentagem desse volume. Portanto, eles podem fazer essa compra mensal ou podem fazer essa compra inicial e daí vir o benefício financeiro. Ou seja, como tu comprarias óleo e ouros para não comprar amanhã a nível de futures, porque sabes que vais precisar todos os meses, caso compres agora, irás poupar no teu custo final de software. Ou seja, o benefício primário tem a ver com esse e é algo que já está funcionando e que já deu alguns resultados. Acredito que o nosso token, se não me engano, valorizou o mercado dita, mas tem tido uma variância de entre 10% a 15% semanal. Tem subido bastante desde os últimos dois meses. Portanto, clientes que compraram há dois meses e estão-nos a pagar consistentemente em Bepro, têm tido lucro nesse sentido, porque se o tivessem feito hoje, seria mais caro. Têm tido poupanças, não é? Exatamente. Ou seja, um incentivo para os clientes, no fundo, é fazer um bocado de ordem do token, não é? Ou seja, para tentar que o valor aumente para poderem pagar menos em token, presumo eu. É uma utilização engraçada do token, nunca tinha pensado dessa forma. Exato, exato. É assim, este é o nosso princípio primário, financeiro, e dar aos nossos clientes o poder de gerirem de forma de um derivativo o custo da plataforma com eles e do que eles acham que o mercado vai ditar. E depois, do outro lado, coisas que nós estamos a implementar, como a nível de governance e de articles, que estamos a falar também com o Chainlink e com outras plataformas, de implementar também o nosso token com os nossos próprios clientes. Ou seja, a nossa visão do nosso token é para os nossos clientes e é para o uso dos nossos clientes como estrutura de pagamento e como estrutura de holding, neste caso, do B-Pro, para uma visão a longo prazo de pagamento e de cooperação com a nossa empresa a nível de consumo de software. Mas, só para ficar 100% esclarecido, eles ao ter o vosso token não influenciam em nada as vossas operações? Não, não, não. É igual. Quando não tiverem um sistema de governance. Basicamente. Exatamente. Exatamente. Eles, para votarem no futuro no sistema de governance, vocês vão implementar um sistema em que eles vão ter de passar tokens ou eles ao terem tokens podem simplesmente votar também? Repara, o que nós vamos tentar fazer e para mim o que é óbvio é, se tu olhares para o mercado, por exemplo, para o Matalk Desk, que é portuguesa e que tenho muito orgulho, se olharmos para o Matalk Desk, os clientes mais importantes, os que pagam mais, os que pagam um Shopify Business ou um Shopify Corporate, são os que têm mais poder de decisão. São os que estão a falar com os VP of Sales, que falam diretamente com a equipa de gestão de produto. Tu que tens uma empresa que estás a pagar 19 dólares por mês, os Shopify, eles não querem saber de ti. Portanto, o que nós estamos a fazer é tornar isso muito mais líquido. E é o objetivo da governance. E é o objetivo que Compound e outras empresas estão a fazer e muito bem, que é tornar governance uma coisa mais líquida. Que é, em vez de ser algo muito menos líquido, onde tens de falar com pessoas e realmente percebes que não tens valor e de ser bastante transparente. Percebes, ok, eu não consigo tomar decisões sobre o produto, mas se calhar se eu pagar 70 vezes mais do que estou a pagar, posso tomar decisões sobre o caminho do Shopify e o preciso mesmo daquela feature. E essa é a nossa visão para o Bet Protocol. Ou seja, os nossos clientes, quanto mais tokens tiverem, que têm a ver com o facto de eles estarem a ter bastante revenue, porque têm-nos pagado de volta, fazer sentido esta estrutura de governance, das decisões que eles tomam, se representarem no negócio e isso é bastante transparente. Eles perceberem, ok, eu tenho X percentagem de poder sobre o que esta equipa vai fazer, porque eu estou-lhes a pagar no fim do dia. E eu quero mesmo aquela feature ou aquela... É exatamente isso. Ou seja, eu acabei... Estes são os dois usos basicamente cruciais do nosso modelo, onde ele está a funcionar. O outro está em desenvolvimento ainda e acredito que no próximo ano já será algo palpável. Parece-me bem. Gosto da forma como funciona. Nunca tinha pensado dessa forma. Em relação ao Bet Protocol, falta mais alguma coisa para perguntar? Vocês têm mais alguma pergunta? O resto dos taberneiros? Eu acho que ficou esclarecido, parece-me bem. Eu pelo menos gostei das perguntas e fiquei bastante esclarecido em termos de utilização do token. Por acaso também não estava... Nunca tinha pensado numa utilização do token para empresas dessa forma. Acho que é bastante interessante. De eles terem o incentivo a ficar com o token, não só porque o preço à partida vai subir, eles poderão ter menos custo. Isso é muito interessante, por acaso. E a questão da governança também. Foi fixo. Tu podes olhar para o mercado já e perceber as implicações disso. Repara, os nossos primeiros clientes começaram a ir live no início de... Ou seja, há coisa de dois meses. E se tu olhas para o gráfico, tu vês exatamente a reprodução disso. Ou seja, nós não estamos num mercado de especulação. Nós estamos num mercado de usabilidade. E se tu olhas para o mercado, tu estás a perceber que realmente está a acontecer exatamente o que faz sentido. Que é quanto mais clientes nós temos, mais vai order no mercado. E, obviamente, que acaba por influenciar o preço. Mas acabas por ter alguma especulação. Imagina que a maior parte dos teus clientes te pagam no final do ano. Tu no final do ano vais ter um aumento do token. E se calhar a meio do ano vai estar muito mais baixo. A especulação é quando ele refira 98% das criptomoedas. E, por exemplo, Tron, que não tem usabilidade nenhuma. É um token que eu acredito que tu vais comprar mais tarde, mais caro. Não tem usabilidade. Ou seja, não está ligado a um negócio. Sim, sim. Tem especulação no sentido em que, como qualquer commodity ou feature de uma commodity, tem especulação. Pronto. Exato, exato. Ou seja, especulação natural. Vocês, no final de contas, acabam por receber dos vossos clientes a denominação em dólares ou em euros, certo? Não, não. Eles pagam-nos o token para nós, diretamente. E depois nós, a nível de, neste momento, durante o próximo ano, nós nunca não vamos vender esses tokens. Esses tokens, acredito, até que estão logo durante dois anos. Esses tokens que nos são pagos de volta, mas depois, consoante o mercado vai crescer e houver mais liquidez, a ideia é colocarmos depois esses tokens no mercado quando necessitarmos e quando fizermos sentido. Mas não é isso que eu estou a dizer. Eu estou a dizer é que vocês recebem no vosso token, mas a denominação que vocês querem receber é em euros. Exatamente, exato. Ou seja, nós fazemos o cálculo a nível de dólares, é apresentado na Interface. Em dólares, ok. Quando a pessoa quer pagar. Exato, e é tudo automatizado, exatamente. Pronto, então os vossos clientes têm a opção de, ou pagam no dia que têm que pagar e compram nesse dia e o mercado pouco varia, ou então, visto que vocês são uma casa de apostas, os vossos clientes também podem apostar e tentar comprar mais barato e jogar com o mercado. Exato, exato. Ou seja, se olhaste dessa forma, sim. É uma bet que podem fazer do lado deles. Até agora tem funcionado, diria eu. Por favor deles. Sim, sim, sim. É bem. Já agora, tinha uma pergunta para te fazer, que me fizeram a mim hoje. Vocês vão ter a parte de desporto, certo? Como é que vocês vão fazer as odds? Não, as odds são de um provider. Nós não trabalhamos com as odds diretamente. Nós trabalhamos com um provider para nos fazer sourcing das odds. Ok, é uma espécie de oráculo. Sim, 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 sim. Pronto, e da minha parte não tenho mais questões em relação à Abert Protocol. Fiquei esclarecido e gostei muito de conhecer o projeto. Totalmente. Eu também. Agora, se calhar, começo por onde devia ter começado, que eu entrei logo no início do episódio e a pé juntos. Agora que quebrarmos o gelo, quem é que é a Rui Teixeira? Ainda há bom tempo. É uma boa questão, diria eu. Bem, eu sou simplesmente um rapaz que começou a fazer produtos há coisa de, não sei, 8 anos. Mas, já fiz produção musical, já estive a trabalhar na média capital com um produtor musical. Já trabalhei com alguma malta como o Virgul, a Aprils, etc. E sempre gostei de fazer produção, na altura. Isto porque é para explicar todo o processo e porque é que neste momento me entrou a fazer o Abert Protocol. No fundo, parte de algo que eu descobri bastante cedo, que é que eu gosto de criar. Eu gosto de criar produto. Gosto bastante de UI e de UX. Gosto bastante de design. Aliás, estou-me a começar agora a apaixonar um bocadinho por imobiliária. Acho que também tem a ver um bocadinho com isso. E todo este processo começou, então, como eu disse, há coisa de 8 anos. Quando comecei a produzir música em casa, tinha qualquer coisa como 14. Comecei a criar o meu canal SoundCloud. Falar com alguns produtores em LA, através do SoundCloud, no meu quarto. Conheci alguma malta, lancei umas músicas. Uma delas teve mais de um milhão de plays no Spotify. Na altura eu fazia Tropical House e algum pop. Entretanto, fui trabalhar para a média capital. Ainda não tinha acabado o secundário. E percebi que também gostava de programar, nessa altura. Quando estava a acabar o secundário, eu tinha uma cadeira, uma disciplina, que, se não me engano, era introdução a computadores, uma coisa qualquer. Era em Java. E eu gostava bastante daquilo. E percebi que, se calhar, era aquilo que eu queria implementar. Ou seja, era uma ferramenta que me dava para criar coisa. Eu lembro-me de chegar a casa. E ir pegar no Maven e começar a fazer coisas. E a tentar perceber como é que eu fazia... Aliás, o meu primeiro projeto individual foi tentar perceber como é que eu fazia o FQM em Java. A estrutura de base de dados do FQM. Porque sempre gostei também de muitos jogos de simulação. E, pronto, a paixão veio daí, não de programar. Eu acho que programar, para mim, é só uma ferramenta de eu conseguir reproduzir o que eu quero. E de reproduzir a minha visão. E, a partir daí, pronto, sabia o que é que queria fazer. Saí da parte de produção, porque já conhecia o mercado e achei que não era por ali o resto da minha vida. Entrei no técnico, em Engenharia de Telecomunicações e Informática. E percebi imediatamente que era... No primeiro semestre, eu adorei. Eu acho que... Eu saí da faculdade no terceiro ano. Ou seja, não acabei o curso. Porque eu gostava tanto daquilo que eu percebi... Pá, eu gosto tanto disto que eu vou adiar o finalizar disto. E fui para casa... Literalmente, foi bastante curioso. Eu, no início do terceiro ano de faculdade... Pá, nunca fui muito boa matemática. Aliás, nem cheguei a acabar à sede. Foi a única coisa... A única cagadeira que eu chumbei na faculdade foi à sede. Mas gostava imenso do resto. Os meus... Lembro-me de fazer assistências distribuídas. Fiz o meu projeto para mim, para mais de três ou quatro grupos. Pá, porque eu adorava aquilo. Vocês não têm ideia. Mas eu ainda fico. E até tarde a fazer projetos. Neste caso, agora chama-se Bad Protocol. Mas na altura era estruturas de bancos. Lembro-me que foi o meu projeto de sistemas distribuídos. E foi aí que eu percebi mesmo... Eu não sei se vou ser programador. Pá, mas é por aqui. É algo por aqui que eu quero fazer para o resto da minha vida. E pronto. No terceiro ano de saída da faculdade, no primeiro semestre... Fui para casa criar algumas coisas. Tentar perceber como é que eu fazia o Twitter. Como é que se podia fazer algo como o Twitter. Porque eu percebi... Ok, alguém já fez isto. Eu gostava de saber. Perceber qual é a arquitetura. Como é que eu faria isto de início ao fim. E fui aprender coisas como React. Node. Perceber um bocadinho mais de criptografia. Perceber um bocadinho mais de estruturas de dados. De base de dados. Não SQL. SQL. Perceber... No fundo é tentar perceber o que é que eu não sei. Percebes? Eu acho que foi muito importante os primeiros dez anos de faculdade. Para eu perceber o que é que não sei. Ou seja, usar não na Node. Para eu saber realmente a base. E depois foi muito importante quando eu saí da faculdade. Aqueles seis meses que eu estive basicamente em casa fechado. a olhar para um PC e a tentar fazer scraping ao Stack Overflow e a tudo. Para tentar perceber o que é que eu não sei. Porque eu já sabia mais ou menos o que é que eu não sabia. Mas essa altura foi muito importante para perceber o que é que eu não sei. Para depois, os outros seis meses, tentar ser melhor ao que é que eu não sei. que naquela altura era programação. Ou seja, algo bastante prático. Era programar em React. React.js. E Vanilla.js. React Native Cordova. Phone Gap. Eu acho que fiz um bocadinho. Isso foi há quantos anos? Foi há coisa de dois anos. Ou seja, foi no terceiro ano. E neste ano estaria a acabar o mestrado. Portanto, foi isso. Pronto. Bem, nessa altura eu criei muita coisa. Criei algumas plataformas. A coisa mais lucrativa que eu fiz foi uma plataforma pequena. que na altura estava a tirar a carga. Foi para uma empresa de educação de aulas de automóveis. Como é que se chama? Escola de condução. Sem aulas de condução. Escola de condução. Exato. E eles estavam com um problema que eles estavam basicamente a perder dias e dias a tentar fazer matching entre os instrutores e a malta que estava a ter aulas. E eu disse, eu acho que consigo fazer isso em casa. E ele disse, se conseguís é isto. Eu dou-te este valor. Pronto. E no espaço de duas semanas eu fiz isso. entreguei-lhe uma app em Córdoba e ele pagou. E eu aí percebi... Córdoba é muito bom. Exato. E eu aí percebi, pá, isto afinal dá dinheiro. Isto é fixe. E deu-me... Eu já tinha uma motivação enorme de fazer isto e desenvolver coisas. E quando eu percebi que tinha um retorno financeiro e que eu conseguia fazer algo que, pá, para mim não tinha valor nenhum, mas é que havia malta que me dava valor e que basicamente me dava capital para eu fazer aquilo. Eu continuo a dizer que eu não sou um empreendedor, mas sou um criador de produto e, pá, e para mim darem-me valor é o que me alimenta. Portanto, fiquei bastante feliz e percebi exatamente o que eu quero fazer. Ainda pensas em terminar a faculdade? Ou para já estar fora dos horizontes? Eu acho que quero, eu quero, quero acabar. Por acaso a questão vem de vez em quando. Mas quero acabar, mas sinceramente eu acho que quero fazer algo envolver matemática e economia. Ou seja, quando eu voltar para a faculdade é um bocadinho irrelevante, pá, o que é que é? Se é uma licenciatura, se é o mais tarde do que for. Eu quero fazer algo relacionado com matemática e economia porque está-me... Exato, gostas de soltar andar em área. Sim, sim. Para mim é muito interessante e algo que eu não sei muita coisa. Ou seja, eu tenho um conhecimento bastante vago sobre tudo e quero perceber muito mais sobre a economia. Isto das criptomoedas liga um pouco a informática com a economia, faz todo o sentido. Já agora, como é que chegaste às criptomoedas? Não, eu acho que nem sei responder isso. É uma questão que eu... Foi muito progressivo? Não, não foi assim bastante progressivo. Eu até te posso dizer um mês, não sei como. Acredito que foi no final de 2018 ou 2017. Sei que foi no boom. Eu acho que Bitcoin estava à volta de 12 mil dólares ou 8 mil dólares. Sei que estávamos a meio da subida nessa altura e eu estava já bastante interessado em tentar perceber o que é que aquilo era. Ou seja, não foi assim há muito tempo. O que te chamou foi a subida de preço e o pessoal a começar a falar. Eu na altura não sei o que é que foi, mas foi algo bastante... Foi uma questão de uma semana. Eu deve ter visto alguma notícia e de ver a notícia até estar a fazer um primeiro smart contract foi algo de 3 semanas. Portanto, eu sei que foi bastante rápido o processo de tentar perceber o que é que era e tentar perceber qual era a parte mática daquilo. E pronto. E a partir daí eu acho que em fevereiro já estava a trabalhar na SoundBet, que foi o processo que levou à criação do Bet Protocol, que já tinha uma processão bastante sólida de smart contracts, Ethereum. E na altura até estava a mexer com coisas como Icon e Zilliqa. Portanto, foi bastante rápido. Desde eu perceber o que é que era uma criptomoeda até estar a programar smart contracts foi uma coisa de um mês. Não sei como é que cheguei lá, a nível do primeiro contacto com criptomoedas. Ou seja, passaste tudo para a parte de desenvolvimento quase instantâneo? Eu falei porque eu achei bastante curioso a parte de... Eu lembro-me na altura de estar a olhar e perdi algum dinheiro com uma coisa chamada HTML5Coin. Eu fui bastante... Não, e é importante, é importante. Porque foi um investimento. Aliás, eu lembro que eu acho que me registrei em quase todas as exchanges na altura. Esta moeda estava numa coisa chamada Bluetrade, algo assim. Que eu lembro que foi comido e foi um roubo enorme que eu tentei fazer retrói e tirar um pai 40%. E eu percebi... Pá, são coisas importantes. Faz parte do processo. Do crescimento e da aprendizagem. Exato, exato, exato. E fez-me perceber cada vez mais várias coisas. Olha, depois na altura eu lembro de estar a olhar bastante para 0x. Tentar perceber o que é que aquilo era. Chegar a fazer. Tu, quando começaste a olhar para Bitcoin e para o blockchain, confiaste logo à partida que aquilo era seguro? Ou demorou-te algum tempo até confiares que realmente... É seguro? A segurança que o blockchain traz? Eu vou-te dizer quanto é que para mim foi uma noção de segurança. Quando eu olhei para o white paper do 0x protocol. E quando eu olhei para o white paper do Filecoin... Aliás, exatamente. Eu estou-te a mentir. Eu já conhecia Filecoin há coisa de meio ano. Só que eu não percebia que estava ligado com criptomoedas. Ou seja, eu acho que foi a partir daí. Eu de alguma forma cheguei a contacto com o white paper de Filecoin. E foi a partir daí que eu percebi o que é que era Bitcoin. Ou seja, foi bastante... Não faz muito sentido. Mas lembro-me de estar em Coimbra a ler o white paper de Filecoin com a minha namorada. E a perceber que aquilo fazia todo sentido. Portanto, foi a partir daí que depois eu percebi o resto. Mas eu não sabia que Filecoin estava ligado com criptomoedas. Na altura. Só mais tarde percebi. E aí fez todo sentido. Porque eu já tinha toda a base do white paper de Filecoin. E como é que eles faziam a estruturação, a informação e a divisão. E toda a parte financeira que depois se veio a replicar na CiaCoin. E tem bastante estruturas e benefícios económicos que Filecoin queria implementar. E veio tudo a partir daí. Ou seja, eu logo quando me deparei depois com outros white papers como 0x. E até ao GUR. Que eu li mais tarde. Até para o próprio Bad Protocol. Fez todo sentido. E não foi algo que eu questionei da parte técnica. Porque sempre me pareceu algo bastante transparente. E eu se calhar como vim do mundo. Que eu saí da faculdade com uma ideia de... Com os olhos extremamente abertos para tentar absorver tudo. Eu absorvi tanta informação naquela altura. Que eu nunca questionei muito. O que é que seria um scam de... Eu olhava para a VidConnect e eu nunca olhei para aquilo com uma criptomoeda. Para mim aquilo era só um scam. Era só um business model para enganar pessoas. E usava uma criptomoeda para essa fonte. Ou seja, sim, acreditei logo. Ok, fixe. Sabes o que é o Pizzaday? Não, não. Não. O Pizzaday... Tens que ouvir o Cripto ao Café. A gente falou nisso há meio-viz de episódios atrás. Ok, ok. O Pizzaday foi em 2010. E foi a primeira utilização conhecida de Bitcoin. Para pagar um bem físico. Neste caso, 10 mil Bitcoins para duas Pizzas. Já sei, já sei, já sei. O Tyler Lopes. Não foi Tyler Lopes também que fala disso. Há uma coisa assim. E ele também fala. Ele também fala. Por acaso não sei. Mas é o que o Broca está a dizer que sim. Sim. Eu já apaguei. A minha questão é... Tu lembras-te do teu Pizzaday? Ou seja, a primeira vez que usaste cripto para comprar alguma coisa? Efetivamente. Boa questão. Boa questão. Muito boa questão. Pá, sei a última coisa que eu comprei com cripto. Que foi o FIFA 20. Boa. Nice. A primeira não sei. E foi bastante prático. Ou seja, não foi nada de geek. Foi. Eu olhei para os fios. E tinha dinheiro no Metamask. E pensei. Estou a poupar 50 cêntimos. E paguei com Ethereum. Portanto. Foi bastante prático. Por acaso, depois já usei para comprar jogos. Quando a SETIM aceitava. Mas acho que eles agora deixaram de aceitar. E... Graças. Lá tem um gajo que usar euros. E pá, e já agora por curiosidade. Tu gostas claramente de resolver os problemas. Não é? Tipo, metes no... Tu queres devolver um produto para tentar resolver um problema. Pá, que problemas é que tu ainda vives por resolver em cripto? Pá, além do problema que tu ganha o investimento do setor. Pá, fala dos que... Sim, sim, sim. O stop para ti. Um bastante simples e continua a ser um problema. E pelo facto de eu não ter dinheiro. Por exemplo, eu dei savings. Eu tinha algum dinheiro em DAI. E o SDC. E estava a olhar para Dharma. Estava a olhar para Argent. Eu sou um bocado geek. E à noite a última coisa que faço antes de ir para a cama é olhar para a Google Play Store. Sacar o web apps. Experimentá-las a todas. E tentar ver se há alguma coisa que eu gosto. E replicar no meu dia a dia. Nunca foste escamado nisso? Não, não, não. Não é? Nunca fui. Não, porque basta teres um bocadinho depois de perceção. Eu já perdi demasiado dinheiro em perder 15 e coisas assim. Portanto, já tenho um bocadinho de estaleque em ter cuidado agora com essas coisas. Portanto, não. Nunca tive esse problema. Algo que eu acho que falta é exatamente a parte financeira. De eu, por exemplo, dizer à minha mãe. Olha, mãe. Em vez de teres o teu dinheiro no banco, mete aqui. Que é mais seguro. Mas não é questão de ser mais seguro. É questão de ser mais conveniente. De ser mais seguro. É um facto de um banco falir e tu não tens uma segurança ou uma insurance. Que o dinheiro é teu. E teres a certeza de uma segurança de uma marca. Ou seja, olhares para, por exemplo, Argent ou olhares para Dharma. E dizeres, epá, eu confio tanto nisto como no Santander. Mas isso é uma questão de tempo. É uma questão de marketing. É uma questão de visão da sociedade. Ou seja, isso chega um bocadinho menos prático. E muito mais relativo. Mas o outro lado é algo bastante específico. E nós podemos olhar, por exemplo, para DI e DX. E para outros tipos de mercado. Como Compound. Ainda há pouco tempo foi hackeado. Aliás, foi esse dia que eu tirei o meu dinheiro de DAI. E pus numa exchange. Porque foi... E ainda há problemas em smart contracts. Que é extremamente normal. E faz parte do processo. Ou seja, isto é só uma questão temporal. Eu não sou a única pessoa que está a pensar nisto, obviamente. Mas faz ainda falta algo que já tenha sido estado suficientemente. E tu saberes que podes colocar lá o teu dinheiro e que estás a fazer X. Ou seja, no fundo é uma savings account. Como tu tens na América, por exemplo, o Alibank. Que está-te a 1.25% ao ano. E tens outros, 1.8%. Em Portugal não tens nada. Não tens o dinheiro lá só se for para pagar as bank fees. Faz falta algo que seja descentralizado. E que seja 100% confiante a nível do utilizador final. A vários níveis. E pronto. É só isso. Mas é uma questão de tempo. Estavas a falar na questão da tua mãe poder pôr o dinheiro dela. Neste caso numa stablecoin, não é? E de ser mais seguro que o banco. Confiarias na tua mãe para guardar as poupanças da vida numa criptomoeda? Questão de segurança e afins? Confiável. Confiaria se ela tivesse... Ou seja, estava-me a referir a nível de APR. Ou seja, a nível de uma savings account. Que neste momento ainda falta bastante testes. Mas sim, confiaria. Confiaria. E é algo que eu até faço. Simplesmente, a estrutura é bastante complexa. Ou seja, envolve teres uma ledger. Envolve teres um protocolo bastante simples. Entre ti e perceberes onde é que tu... Algo bastante trivial. Ou seja, acredito que toda a gente base faça isso. Ter um vault onde tens as tuas seeds, algo assim. Uma estrutura bastante simples que toda a gente em cripto usa para manter a sua informação safe. Agora, continuas a estar dependente do banco. Continuas a estar dependente de uma entidade que não és tu. A não ser que decorres a seed. Que é algo que também é bastante interessante. Se houver algum skill share de alguém a explicar como é que decorres a tua seed em 10 minutos. Seria algo bastante útil. Mas acho que a parte mais complexa é essa mesmo. É no fim do dia tu percebes... Ah, ok, mas preciso de um banco. Então, ah, ok, mas preciso de uma entidade que me guarde isto. Percebes? E isso para mim ainda é um bocadinho complexo. Tu não estar dependente... Ou seja, ser algo físico. Até a certo ponto. Ou seja, não ser 100% mesmo digital. Ou seja, tens de ter uma ledger ou tens de ter algo escrito em algum sítio. Ou tens de ter algo guardado. A parte mais próxima é guardado na tua memória. Mas a tua memória também é efêmera. Até a certo ponto. Tens de confiar em ti próprio. Se bem que é a melhor solução. Pois tens de também contar que as pessoas não sejam enganadas. Que infelizmente ainda acontece muito. Nós vemos, por exemplo, o MbWake. Que supostamente é uma coisa simples. E todos os dias... Já não é todos os dias. Mas ainda existe muito scam à volta disso. Então, se falarmos em cripto... Ai, Jesus. Não, ainda há muita coisa. Obrigado por teres estado connosco, Rui. És o nosso segundo convidado. O nosso primeiro convidado começou a fazer isto frequentemente connosco. Portanto, prepara-te. Foi fixe estar à conversa contigo. Aprendemos aqui uma série de coisas. Com o Ebet Protocol e mais uns conceitos que nos introduziste. Espero que tenhas gostado de estar aqui na nossa presença. Obrigado. Não, gostei imenso de estar aqui. Obrigado. Queres fazer um giveaway? Portanto. E agora o Rui vai fazer um giveaway de tokens do Ebet Protocol? Acho que mais facilmente faço um giveaway da Ethereum. Com os preços a baixarem. Os nossos ouvintes, se tiverem alguma questão que nos queiram fazer ao Rui, podem-nos mandar as questões para geral, arroba criptocafé.pt. Interajam connosco no Telegram ou no Twitter, o Wandel é criptocafé.pt, nos dois. Ouçam-nos em qualquer aplicação de podcasts, no Spotify, YouTube, Library e partindo isto com os vossos amigos. Até para a semana. Até para a semana. Um abraço, Marta. Até para a semana, meu. E obrigado por teres vindo, Rui. Obrigado, Rui. Obrigado. Um abraço. Legenda Adriana Zanotto